Eu vi um cara falando da seguinte coisa, que ele não via a televisão há algum tempo e ele não recomendava. E eu falei pra você que eu não vejo jornal há um tempo já. Isso tem diminuído a minha ansiedade extremamente. E uma coisa que ele falou e que eu vou levar pra mim é, se tiver acontecendo alguma coisa que for realmente importante, a notícia vai chegar pra mim de alguma maneira. Fala meus faixas, bem-vindos a mais um episódio extra. Tamo junto. Que eles vão aparecer algumas vezes mais, porque a gente gosta de ficar conversando durante a semana e a gente fala um monte de coisa que acha que poderia ser útil pra vocês, de alguma maneira. Nossa, é verdade, né? O que fala no off pode vir pra cá, né? Exatamente. Tem muita reunião rolando, muita ideia acontecendo e às vezes a gente vai dando umas desviadas e quando vai ver a conversa demorou uma hora, duas horas e se a gente tivesse gravado a gente poderia postar aqui. Verdade. Mas... Pode falar. Mas você que tá chegando aí no Black Belt, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos de desenvolvimento pessoal, negócios, empreendedorismo e histórias de vida também, né? Que é o dia a dia do cotidiano, diário da nossa vida. É isso. É isso. E hoje a gente tá aqui pra bater um papo aí, aleatório, totalmente aleatório, nada combinado. E a gente vai conversar aqui sobre uns assuntos aí que a gente gostaria de compartilhar com vocês. A gente espera que vocês gostem. Você me sugeriu, e eu fiquei tentando lembrar quando você falou, sobre a sugestão do livro que eu tô lendo. Opa, muito bom. Porque ler, meus jovens, é um hábito interessante. Exato. É um hábito interessante de se manter. E é difícil de criar, né? É muito difícil de criar em algumas situações. É muito difícil de manter, como eu brinquei com você. Eu já comecei a ler três livros no último ano e não terminei nenhum. Mas tá a caminho. Exatamente. Então, como nós somos hosts aqui, apresentadores de um podcast que transmite conhecimento, que transmite progresso na vida, nada mais justo do que a gente se alinhar nas coisas. Exatamente. Você já me falou sobre o meu peso. Eu? Como assim? E é um negócio que eu tô cuidando, viu meus faixas? Se você é um faixa gordinho, não ache que está tudo bem. Exato. Mas... Vê o episódio do doutor Eduardo lá, que tem umas dicas legais. Vê o episódio do doutor Eduardo. E eu... O livro tá ali no carro. Você comentou comigo. Show de bola. O livro é o homem mais rico da Babilônia. Interessante. É muito interessante. De verdade. É... Eu tô ali do meio pro fim. Talvez a terceira parte ali do livro. E, cara, é impressionante como provérbios babilônicos sobre o dinheiro. Ou seja, um povo que viveu há muito tempo atrás. Muito tempo. Eles ainda são extremamente válidos pra atualidade. Extremamente válidos. Inclusive, eu me organizei junto com a Raquel. Raquel, pra você que ainda não sabe, é minha esposa. Minha amada. Uhul! Eu me organizei com ela. Porque lá dentro do livro tem uma história de um emprestador de dinheiro. Ele chama assim. Vugagiota. Eu ia falar isso só. Gente, cuidado com isso. Já existia na Babilônia. E a gente ia. Não faça isso. Não tome e nem seja. E um conhecido dele chegou até ele porque fez um serviço pro rei. E o rei presenteou ele com 50 moedas de ouro. Caramba. E isso era uma quantia de dinheiro que ele poderia se aposentar. Naquela época. Exatamente. Ele não precisava fazer mais nada pro resto da vida dele. E... Ele foi buscar conselhos. Né? Foi buscar conselhos com o emprestador de dinheiro que era amigo dele. E um dos conselhos que ele dá. É claro. É o quê? Emprestar a juros. Só que ele ensina a maneira correta de emprestar. E eu não vou falar a maneira correta de emprestar. Pra você ir lá e ler o livro. Porque é muito bom. Fala, fala. Não dá. Senão a gente vai ficar uma hora aqui. Mas... É... Um dos conselhos que eu peguei pra mim e pra minha família. Foi de... Não viver com mais de 70% da sua renda bruta. Nossa, interessante. Anota isso. A renda bruta. A renda bruta. Não viver com mais 70% da sua renda bruta. Daí o que eles falam? 10%... Na realidade, o livro todo tem um contexto bastante assim. Existiam deuses babilônicos, né? Então, eles tinham obrigações para com os deuses. Entendi. A gente hoje, a gente na nossa fé, a gente entende como dízimo, né? Com dízimo. Na época deles... Então... Era parecido, né? Sim. Mas esses 30% era pra cumprir as suas obrigações com os deuses. É... 10% pra pagar dívidas. E outros 10% pra investir. Entendi. É interessante. Muito legal. E assim, ele mostra que, por mais que pareça difícil, e é o que aparece geralmente hoje no Instagram, qualquer guru desses que vende investimento, né? Guru é uma palavra meio ofensiva pra galera, né? Às vezes... Ah, não. Sei lá. Um especialista aí... A não ser que a promessa é extremamente forte e ele não entrega tudo que ele prometeu. Aí pode ser considerado... Mas ele diz pro amigo dele que, independente do quão difícil pareça, esse dinheiro vão se tornar escravos no bolso dele. Caraca, que interessante esse termo. E num futuro muito próximo, ele... Além de... Claro, ele já tinha o dinheiro, ele não ia precisar mais trabalhar por causa disso. Mas essa quantia ia ser multiplicada e multiplicada e multiplicada inúmeras vezes. E isso ia ser uma riqueza, um tesouro, uma bênção pra família dele. Caramba. Por inúmeras gerações. É interessante esse termo, né? Escravo, por ser uma coisa... Era do contexto deles, né? Do contexto, né? Mas é... Transforma algo inanimado que tem valor pra trazer valor na sua vida e pra todo o seu futuro e os seus arredores, né? Exatamente. Exatamente. Esse livro é muito bom, cara. É um livro de 300 páginas, eu acho. 250, 300 páginas. Não é um livro grande. É aquelas páginazinhas que é assim, sabe? Menorzinho, né? Um quadradinho assim. Então, você vai lendo e é muito interessante porque tem muitas histórias ali dentro. E todas essas histórias giram em torno do dinheiro. Entendi. Giram em torno de construir riqueza com o passar do tempo, tendo paciência. Mas no caso, então, são várias dicas que o cara dá ou é um cara só com... Não, são mais de um. Ah, entendi. Porque, assim, no começo, pelo que eu me lembro, o homem mais rico da Babilônia se chamava Arcade. Entendi. E o rei, preocupado com o povo que não estava, assim, em condições... Em boas condições financeiras, convidou esse homem para ensinar um certo grupo de homens para começar a transmitir o conhecimento de como lidar com o dinheiro por etapas, assim. Daí tem as reuniões deles, tem as analogias que ele faz. É muito bom, cara. Nossa, o cara criou a primeira corretora aí, treinou os assessores de investimento. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Nossa, interessante, hein? E nada mais atual do que dinheiro, né? Exato. Cuidar do dinheiro. É algo que eu ainda tenho que adquirir esse hábito. Não é um negócio simples. É. Muita gente, né? Todo mundo, vocês faixas aí também, eu também, todo mundo sempre tem que... Exatamente. Sempre tem um pontinho para melhorar, né? Exatamente, cara. Nossa. Então, super recomendo, vou terminar de ler logo, falta pouquinho. Livro número um do ano, cara. Tem que sair, né? Tem gente que não vai ler nenhum. Exato. Mas aí eu, como o doutor Felipe Paca ensinou a gente, né? O esquema é depois de ler, responder perguntas, né? Sim. Para poder gravar o conteúdo. Eu já acho o máximo que eu lembro alguma coisa, cara, às vezes, porque para mim é uma dificuldade também. Entendi. Por motivos que ainda vão ser averiguados, né? É, quem sabe, hein, gente? Quem sabe? Nossa, interessante. Eu preciso ler vários livros também, né? Tem uns aí que preciso começar. Tem vários que eu tenho aqui numa lista que eu já vi, mas ainda não tenho acesso a eles. Mas eu lembrei de um que é bem polêmico, na verdade, esse livro. Que é aquele lá que você me falou, As 48 Leis do Poder. Ah, pesado. Nossa, meu. Eu li só uma história, né? Desse livro que o David me mandou lá. Eu vi um PDF dele e é bem complicado a situação ali que o cara passou, né? É, bicho. Aquele livro ali, como já diz, é o professor da oratória, né? É verdade. Você vai virar uma máquina. É, Giovanni. Você vai virar uma máquina. Leia As 48 Leis do Poder. Mas use para o bem, viu? E use para o bem, por favor. Porque o negócio chega uma hora que em alguns momentos você fica até meio se sentindo mal por aprender determinadas coisas. Mas é como as pessoas funcionam, entendeu? É que eu fico pensando assim. Da forma que é apresentado, poderia ser somente uma história qualquer. Por exemplo, você lê uma história, aconteceu aquele fato. Mas da forma que é apresentado dentro do livro, ele explica o porquê. E aí a sua mente explode. Sim. Porque quando você vê a história... Só resumindo, né? Aquela história que você falou que tinha um servo do rei e o rei. E esse cara, ele era muito bom. Ele recebeu muito dinheiro do rei, né? Ele era... Sim, ele era responsável pelo tesouro. Responsável pelo tesouro. E ele estava tão rico quanto o rei, né? Tipo, tinha boas condições. Aí ele fez o quê? Uma festa, chamou todas as pessoas do reino, chamou o rei e a festa foi equiparada às festas que o rei fazia. E aí depois de um tempo, depois dessa festa, o rei mandou prender ele e enforcar. É, ele foi morto. Ele foi preso e foi morto por conspiração. Por conspiração contra o rei. Porque ele só fez uma festa, chamou toda a nobreza, todo mundo. Em uma festa tão bonita, tão bem estilizada lá na questão de, sei lá. Tinha muita coisa. É, sei lá. Tinha muita coisa. Na realidade, ele tinha comprado um palácio novo com esse dinheiro. Isso. Ele comprou um palácio, ele preparou a festa, tinha as melhores comidas, as melhores músicas, tudo. E ele falou pro rei, olha rei, é pra honrar você. É. Só que o rei não entendeu assim. E ele tava comemorando, né, ele meio que tipo, recebeu uma promoção aqui, né. E era verdade. E pior, era a verdade dele. Ele não fez pra querer aparecer. Caramba, é muito pesado isso. Entendeu? Ele não fez pra querer aparecer. Mas porque ele fez, o rei falou, olha só, ele tá querendo aparecer mais que eu. Exato. E qual que é a moral da história? A lei por trás da história, né, é nunca brilhe mais que o mestre. Nossa, isso é muito pesado. Então, isso pode até ser levado em consideração, às vezes, né, questões de inveja, né. É. Foi claramente isso, né. Uma inveja ali que o rei teve. E ninguém tá livre disso, né. Não, de maneira alguma. De ter situações que alguém pode te invejar, ou às vezes até mesmo nós caímos nessa armadilha de querer invejar alguma coisa de alguém, né. Ninguém tá livre disso. Sim. Tanto quando a pessoa empreende, quanto dentro de empresa, num emprego novo. Nossa, é verdade. Às vezes a pessoa chega e ela só quer mostrar serviço. Mas esse mostrar serviço é mal interpretado pelas outras pessoas. Então, assim, claro, dentro do livro tem a história, a lei observada que eles falam, né. A lei e a lei não observada. Ou seja, quem usou disso pra ter algo bom e quem usou disso pra ter um final trágico. Pra lascar a vida de alguém. Exatamente. Nossa, é interessante isso, né. Porque, assim, quando você tenta fazer o seu melhor, né. Por exemplo, no trabalho, alguma coisa assim. Todo mundo já ouviu esse termo, né. O puxa-saco e tal. Sim. Às vezes a pessoa só quer ser ali o... Mano, quero correr atrás do meu, né. Sim. Quer fazer o que foi contratado. Mas isso não é bem visto. Engraçado, né. Na verdade. Como você vê. O livro fala as 48 leis do poder. E o poder realmente é isso, né. Você tem que... Você recebe um pouco. Às vezes, esse pouco que você recebe tem que ser bem controlado. Tem que ser bem adaptado, dependendo do lugar. Dependendo das pessoas. Dependendo do momento. Nossa, verdade. Então, você tem que tomar cuidado, às vezes. Então, é um livro muito interessante. E o legal é que ele não é uma história, assim... Ele não começa... Não tem começo, meio e fim. As 48 leis estão lá e você pode ler na ordem que você quiser. É como se fosse um manual. O próprio livro fala isso. Não é uma história corrida. Isso aqui é um manual. Você pode ler em qualquer ordem. Você pode ler a 48, depois a 1 e assim sucessivamente. Da maneira que você quiser. É um livro forte, cara. É um livro forte. Tem que ser lido com cuidado. E usado com cuidado também, gente. Por favor. E usado com cuidado. Nossa, interessante demais. Mas é isso aí, meu querido. E como é que está aí os conteúdos que você está consumindo recentemente? Tirando Black Belt, né? Tirando ótimos podcasts como este? Cara... Na realidade, eu não tenho assistido muita coisa, não. Porque o negócio aqui... Você sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? A gente cruza para a área e vai cabecear, né? Exato. Mas... Eu acho que a última coisa que eu assisti, cara... O que foi? É que normalmente quando eu paro para assistir alguma coisa, eu uso como uma válvula de escape, entendeu? Só para desestressar. Então é alguma coisa para dar dopamina, né? É, um negócio para o meu cérebro ficar assim, ó. Ficar lá só curtindo, entendeu? Então eu vou falar uma coisa que eu assisti... Ócio produtivo. Recentemente. Então, eu particularmente, eu gosto muito de filmes de guerra, né? Qualquer filme de guerra... Então você é da guerra, então? Não. É assim, é... Você gosta do sangue. Caraca, que pesado. Mas assim, é uma coisa que... Sei lá, me chama muita atenção, né? A coragem de você ir para uma guerra. Então, eu assisti muitos filmes de Segunda Guerra Mundial. E aí, o último que eu assisti, na verdade, foi uma série, né? Chama Irmãos de Guerra. E tá na Netflix, né? Geralmente o pessoal fala, Ah, se é bom ou não tá na Netflix? Não, geralmente. Esse aí tá. Assiste lá que é bom. Mas é uma série muito legal. Ela conta a história de um batalhão da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, que era paraquedista. E aí, conta a história ali do começo de uma companhia chamada Companhia Easy, né? E durante essa série, contado a história, mas também ao mesmo tempo, no começo e às vezes no final de cada episódio, tem testemunhos de sobreviventes, os soldados sobreviventes dessa companhia. Cara, é muito legal. Eles, tipo, ali, falando alguns detalhes do que aconteceu no começo do episódio e depois de escorrer ali é uma encenação muito bem feita, né? É uma série bem preparada. Mas o que eu tô falando disso é referente à questão de guerra. O que essa série passa, assim, é a sensação de irmandade, né? Que aqueles homens criaram. No final, tem ali um desfecho, mas durante a guerra, eles tiverem que passar por várias situações, mas eles criam uma sensação, assim, muito forte de irmandade, né? De você ir lá e dar realmente a vida pelo seu amigo. Então, é uma série que vale a pena assistir. E o que eu acho interessante é que tem um cara lá que ele começa com um cabo, mas ele é responsável lá pelos soldados, né? De menor patente. E tem a parte do treinamento. Tem alguém batendo aí? Tem a parte do treinamento. E aí ele tem um superior dele que sempre pega no pé dele e no pé do pelotão. E ele se submete a tudo, cara. Se submete a fazer tudo que o cara quer. Só dando spoiler aí, mas no final, esse cara, ele vira uma das mais altas patentes e reencontra esse cara que era bem firme com o pelotão dele. E esse cara, ele vai meio que passando direto assim e ignorando, né? Ele chega a major. E ele fala assim, cara, não honre o homem, honre a patente, né? Ele fala mais ou menos isso. Aí o cara volta e cumprimenta ele. Porque eles tinham uma rixa ali. Mas assim, é um tipo de conteúdo, de filme sério que eu gosto. Porque fala sobre isso, né? Tipo, você tá disposto a ir pra uma guerra pra defender o que você acredita, né? Não tô falando aqui quem tá certo e quem tá errado. A gente sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Há várias atrocidades. Mas, cara, eles estavam dispostos a lutar por aquela causa, cara. E aí são várias histórias, assim, que são bem impactantes e interessantes de saber. Show. Da hora. É, cara, vou parar pra ver. Vou parar pra ver. Cara, vale a pena. Eu acho interessante também. Pode ser um caminho sem volta. Eu gosto desse contexto. E tem uma coisa, que já que a gente tá nesse contexto de conteúdo a se consumir, a gente antes de começar falou sobre televisão. Sim. E eu ouvi recentemente um cara falando em algum Reels desse da vida, que a gente consome muito, né? Que a gente é um método pra chamar as pessoas, às vezes, pra participar do podcast. A gente vai vendo os Reels, daí segue as pessoas, entra em contato e tudo mais. Eu vi um cara falando da seguinte coisa. Que ele não via a televisão há algum tempo e ele não recomendava. E eu falei pra você que eu não vejo jornal há um tempo já. Sim. Isso tem diminuído a minha ansiedade extremamente. E uma coisa que ele falou e que eu vou levar pra mim é, se tiver acontecendo alguma coisa que for realmente importante, a notícia vai chegar pra mim de alguma maneira. todo o resto que acontece dentro da televisão hoje, principalmente no Brasil, é sensacionalismo, muitas vezes. Caraca. Exato isso. Então é isso. Não assista o jornal, sai fora do balanço geral, da cena. Nossa, o Gotinho vai ficar bravão, hein? Ah, fazer o quê? Mas é isso. Mas é isso. Por hora é isso. Então, pra você que ficou até agora, se inscreve no canal, compartilha esse episódio com o seu amigo, consuma conteúdo de qualidade. Então, fica aqui e assista os episódios anteriores. Beleza, meus queridos? Aquele abraço. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti